Um vídeo diferente, onde eu quero contar como que foi a minha trajetória para poder sair do meu trabalho e me dedicar 100% à educação financeira, 100% agora à consultoria financeira. Não é para falar de mim, é para você entender o que a gente tem que fazer quando a gente quer cumprir um objetivo. Não necessariamente esse objetivo é sair do trabalho. O meu era, mas o seu pode ser outro, tá? Então fica no vídeo até o final, que eu acho que vai abrir muito insight na sua cabeça. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, agora engenheiro aposentado aos 40 anos e dedicado aqui 100% à educação financeira, à consultoria financeira. Mas calma aí, quando eu falo aposentado, não é... ficou milionário, virou primo rico, não é nada disso não. Sempre trouxe aqui vida real, então eu quero contar um pouco aí dessa transição minha de carreira, que eu acho que vai fazer sentido para te ajudar. Seguinte, engenheiro, 22 anos de engenharia, tinha um cargo bem legal, tive a felicidade de trabalhar só em empresas excelentes durante a minha carreira. A última que eu trabalhei fiquei 11 anos lá, um pouco mais de 11 anos, uma empresa excelente. Mas eu realmente, por algum motivo, não estava aguentando mais, estava cansado, eu não sei explicar o motivo, pelo menos por enquanto. E realmente não senti que não estava tendo gosto mais de fazer o que eu fazia. Tá? Para resumir, o motivo também não é o mais importante aqui. Isso pode acontecer por qualquer motivo. Conheço um monte de gente que está feliz da vida multinacional, troca o chefe e vira um inferno. Outra que a empresa foi vendida e chega outra diretoria e acaba acontecendo uma porrada de coisa. A questão é assim, se você chega num ponto que você não está aguentando mais, você está preparado para poder sair? Normalmente a gente não está, né? Eu já investia desde 2014, 2015 e eu comecei depois a sentir essa vontade. Uma coisa que me ajudou é que eu já investia desde 2014, 15, mas não era com ideia de sair da empresa. Era de fazer minha aposentadoria mesmo, tá? E em 2020, 21 para 22, eu já comecei a sentir essa vontade. Não era tão forte, mas era... Pô, daqui a pouco eu não estou aguentando mais, comecei a ficar estressado no trabalho. E eu fiz um plano, tá? Para sair, sem muito desespero, porque de novo, a empresa que eu trabalhei é uma excelente empresa, não tem um A para falar de lá. Mas eu queria sair, principalmente eu queria ter mais liberdade, eu queria ter mais tempo livre aqui para mim. Livre que eu falo é sem trabalhar, não... O que eu estou falando, ninguém fica com perna para o ar não. Estou trabalhando para caramba aqui. Mas eu queria ter mais tempo em casa, porque obra, para cima e para baixo, é bem complicado. Então, saia de casa às 5h30 da manhã, chegava às 11h da noite e, por fim, não estava vendo o tempo passar e não dava. Então, esse era o principal motivo. O que eu fiz? Eu tive que traçar um plano para isso. Ninguém pega e joga tudo para o ar. É muito bonito ver coach falando... Ah, não está contente? Pede a conta. Não, tem conta para pagar. Tem uma porrada de coisa. Quando eu decidi realmente que eu queria sair, eu vi que eu estava tendo um problema e queria sair, eu parei, analisei. Eu tinha a minha casa financiada, essa casa que eu moro aqui. E era uma dívida bem alta, uma prestação alta para caramba. E primeira coisa, decisão difícil que eu tive que tomar. Eu vendi meu carro. Tinha um carro de R$120 mil. E vendi, vendi por R$114 mil, R$116 mil mais ou menos. Com a venda do carro, eu quitei essa minha casa. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu já vinha amortizando a casa há muito tempo, mas quitei, vendi um pouco de ações na época para poder quitar. E, enfim, quitei a casa. Então, sem dívida, já é um passo a mais. Por quê? Sem uma dívida e sem pagar juros. Então, todo aquele valor da prestação que eu pagava, o que eu fiz? Eu fui acumulando caixa. Eu fui subindo o meu caixa. Nesse meio tempo, eu tinha virado educador financeiro. Eu já estava aqui no YouTube. Comecei aqui no canal aqui em 2021. 20 para 21. Mas eu fui investir bastante aqui na empresa. A gente começou a fazer muita mentoria à noite. Então, foi uma renda essa que foi entrando. Foi tudo para a caixa. E assim por diante. O próprio canal do YouTube paga alguma coisinha. Então, eu fui fazendo esse plano para o caixa. Até que, com essa decisão de abrir mão de um carro, não ter dívida, subir caixa, eu fiz uma outra coisa que foi investir bastante em conhecimento. Qual o tipo de conhecimento? Não necessariamente investimento, mas conhecimento de negócio para conseguir transformar a TMS aqui numa empresa de verdade para ajudar mais gente. Porque eu estava fazendo mentoria, ajudando muita gente, mas eu não tinha mais escala porque o meu horário estava lotado. Então, eu transformei em uma empresa. Hoje, eu sou consultor financeiro, certificado. Então, eu consigo fazer consultoria. Graças a Deus, muita gente sendo ajudada. E não tem uma reclamação de quem passou em mentoria e consultoria minha aqui. Isso, eu me orgulho bastante disso. Então, esse investimento, nesse conhecimento que eu fiz para transformar em uma empresa foi um dos melhores investimentos para poder me organizar. Julho desse ano, até tem uma história engraçada para contar, mas julho desse ano eu vi que já tinha condições, julho de 2023. Fui lá, comuniquei à empresa. Foi muito tranquilo. Tranquilo, assim, tranquilo não porque 11 anos é dolorido, é doído para a gente. Mas eu falo tranquilo no sentido de eu não tinha pressa para sair. Então, eu comuniquei e a gente teve um prazo bem longo para poder. A gente nem marcou prazo para sair. A gente foi ajeitando as coisas, fui terminando as obras que tem que terminar até que a gente marcou a data, 15 de setembro. Então, deu tempo tanto de eu me organizar aqui um pouco mais e quanto a empresa se organizar. Porque uma coisa que um conselho que eu dou, sim, nunca deixa ninguém na mão. Ah, surgiu um emprego, ganhando 3 e veio mais, eu tenho que começar no outro dia. Cara, a conta vai chegar. Não deixa ninguém na mão, tá? Então, foi feito um negócio bem bacana, um plano aí de transição bacana. E, graças a Deus, a conversa que a gente teve lá, bom, eu tenho porta aberta lá, a empresa tem porta aberta ao contrário, é relacionamento para sempre. Eu acho que isso que importa, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você quer atingir um objetivo, como eu falei, no meu caso é sair da empresa, mas se no seu caso é comprar uma casa, é comprar um carro, é comprar qualquer coisa que for, é viajar, coloca no papel e vê o que você precisa fazer para atingir. Porque eu vejo muito, mas assim, 99% das pessoas, principalmente lá no Instagram, assim, ah, eu quero tal coisa. Tá bom, o que você precisa para isso? A pessoa não sabe. Então, quando você põe os valores que você precisa, então, na época eu coloquei, eu preciso de tanto de caixa, eu preciso estar faturando tanto aqui. Então, eu consegui. Para mim, não ter dívida, eu tinha que vender o carro. Ou seja, tem que abrir mão de muitas coisas. Quando eu falo, assim, aposentado, brincando, é porque, assim, eu tenho a renda dos investimentos, que se acontecer qualquer coisa aqui, ela segura as pontas, tá? Mas não dá para viver com isso, tudo que eu quero. Então, eu preciso trabalhar, a gente trabalha para caramba aqui, por gosto e também por necessidade. Mas, vivendo uma vida equilibrada, uma vida boa, confortável, quero buscar cada vez mais, é uma vida equilibrada. Então, embora esse vídeo não é técnico, não é dica de ação, a minha história não interessa para ninguém, o que eu estou trazendo aqui é que sim, pessoas comuns, eu sou uma pessoa comum, nunca ganhei milhões, dá para fazer um objetivo e cumprir, seja ele qual for, desde que seja planejado. Beleza? Qualquer dúvida, a gente está aí, está aí para ajudar você a investir melhor no seu dinheiro. Se quiser um estudo, inclusive, gratuito, no cálculo do seu objetivo, vou deixar um formulário aqui embaixo, só preencher que eu te mando gratuitamente esse estudo. Vou ficando por aqui, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho